Bom dia rapaziada, beleza? Vamos junto ali na feira rapidão Que a gente encontra de repente Brinquedos, né? Ou quem sabe de repente encontra até jogos Né? Quem sabe aí não consegue Me contar uns joguinhos Pra gente dar uma De repente aí uma melhorada Na nossa coleção, né? Então vamos junto Beleza, cara? É o tourinho Comendo Não, é um tigre, né? É um tigre Comendo um touro Um búfalo Um búfalo, né? Aqui, ó, italiana, ó Italiana Essa daí é italiana Essa daí é italiana do Rio das Pedras É do Alan Prosta Alan Prosta, né? Ah, tá, entendi Alan Prosta Olha o Scooby-Doo aqui, ó Scooby, ó Caralho, maluco, tá vendo até Bagulho da Varig aqui, mano Cê é louco, mano Porra, é essa aqui, velho Malacói Malacóizinho, galera Meda-bote aqui, ó Meda-bote O que você gosta desse bonequinho? Qual? Pega todos que tu gostar aí pra nós fazer o pacote Olha, roda É Todos que tu gostar Todos que tu gostar pra nós fazer o pacote Se não É, o Scooby-Doo é o rei do pacote Cavalo maneiro, ó Cavalo maneiro, ó Esse rapaz até rola do cavalo aqui, ó É, isso é mentira Faz a quantos bonequinhos aqui? Não anda duro, né? Faz esses três aqui, só Eu gostei É Vou fazer o preço de bota Dá cinco Cinco? Acabou da caveira aqui, ó Cinco já é, então Bota na bolsa pra mim Já é Então deixa eu botar Aí, aí Guilhotino vai pegar vacilão, ó Que é pra dedo, né? Vai nem formar o que diz aí Aí, ó Tô dando a dinha de leve aí Hoje tá meio Meio fraquinho, galera Tá meio fraquinho hoje, hein Olha o jogo que o cara falou que ia vender rapidão Isso aqui Pelo amor de Deus Esse cara parece até maluco Quando tu se interessa pelo bagulho Aí o cara fala assim Ah, vai vender rapidão Leva logo Só vai fazer quase dois meses Já que esse maluco aí Quase, não Um mês e Duas semanas já Direto aí E vai vender É um nicho pequeno, cara Nicho Entendeu? Coisa pequena Nem todo mundo procura Certas coisas Entendeu? Complicado, né? Incrível que pareça Se eu usava isso aqui Pra poder escrever Não tinha celular Isso aqui era o notebook da época Olha eu lá no espelho lá Tranquilinho Fica me olhando muito não Que eu sou muito bonito Não os haters Vai ficar passando mal Piranha aqui, ó É de verdade mesmo É de verdade mesmo Ele é no verniz Nossa, mano Então comprei uva também pra eles Comprei a ceitona pra eles Aí eu vou te ver Fica pra passarinho Fiz pra eles Esse bicho violento Procurar pra te pagar Não tinha dinheiro não Valeu, tchau Violento esse bicho É um potinho maneiro É Depois de conversa Que eu tô aqui vendendo Chegou um fornecedor Viril, automático Tomático isso aí Você liga na tomada Ele esquenta automaticamente Que louco, né A feira Na feira tem um negócio Inusitado, né Tipo Tem um negócio inusitado Olha o compressor Bolzão Tá quanto, já? Compressor Hã? 350 Não boteu, né Tudo de boa 350 que ela tá aqui No compressor Tá ruim não Não, eu não sei se tá ruim também Porque tá ruim não o preço Se tiver funcionando Volantezão aqui, ó Bonito volante Bonito volante Eu achei interessante Que esse volante aqui É compatível com o Play 2 Gamecube 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 O Xbox clássico Então tá Quanto tá? Tá quanto, ó campeão? Ô campeão, tá quanto o volante? Tá quanto? 150 150 150 Caraca, velho, sério? Ué Jura, mano? Quer ver o vídeo dele funcionando? Pô, mas 150 que ela tá puxadão, né Fala você, quanto você me dá Não, eu vou nem falar nada Então não fala, pô Vai contar na lenda De ouvido aqui De ouvido aqui, maneirão Tá quanto, senhor? Professor 15 15 Você tá 10 nele? Oi? Você tá 10 nele? Bota aí pro ouvido aí Vai apertar minha cabeça grande, pô Tá bom Você tá 10? 15 15, valeu Tá o lance Rapaz, não quer? Interessante aqui Interessante na feira, né Como você vai ver Vê e não vê, né No cantinho aqui Um controle de Do Xbox clássico aqui Vou dar uma olhadinha no controle aqui Controle aqui da Xbox clássico aqui, ó Verde Só que esse controle Tá faltando um cabo aqui, ó Posição do controle legal, né Primeirão o controle Que é do primeiro Xbox Ela vem lá de campinho aqui, a pé Hoje ela vem andando Vem andando Hoje você vem andando, né A carroça tava cheia Mas olha na volta É, bonita ela Ela vai andar um pouco de carroça É fêmea? É fêmea? É fêmea ela? É Ó, ela tem um dentão, hein É, ela morde bem pra caramba É, cara Tá bonita Negona Tá bonita, linda Tá bonita, princesa Que coisa linda, né Cachorracinha é só brincar A minha já tá velha já, né Aí quando ela era nove Ela sapeca, velho Só brincar Só brincar Rasgar chinelo E essa aí me chama pra brincar, cara Com essa latinha Acaba de comer Ou ela quer ir pra dar uma barrigada Ou ela quer brincar Bonita Aí vai olhar pra barrigada Vai em cima da carroça Embora Aí vai Fogada Aí vai em cima da carroça Ai, cara, morde no pé Ó Aqui Deixa aí, pode deixar Pode deixar Ó Da frente É É Bonita Bonita Ela, hein Tá bem tratada Ela Não é vira lata Não, né Não, é Tem cara de ser A coisa dela é pitbull Ah, tá Que tô vendo Ela tem um porte Assim de Tem uma mistura É Ela tem um Ela tem um Portezinho Não é A orelhinha Muxa e caída Assim, né Cara Aqui, ó Não, tu vê o porte Físico dela E a junta Toda mole Tudo que nem o pitbull É assim mesmo Ela deita em cima Das pernas Parece uma criança Valeu Vou lá Vou lá Aqui, tu acha Até o controle Aqui, ó Superped Dá na com Dá na com Super Dynavision Black É, mano Turbo É, Nintendo É de 8 bits, né Tá Dynavision Tá quanto esse controle Aqui, já Tá quanto 10 reais 10, né Tá pedindo 10 reais No controle Tá até um Polizinho Achei aqui, ó Da MD Polizinho da MD Aqui, antigo, né Mais de encaixe Tá em bom estado, velho Tá em bom estado Polizinho Tá até com a pasta térmica Parece ser novo, cara Sinceridade Não tem cara De ter sido nunca usado, não Parece ser usado, não Polizinho Dois botãozinhos E uma entrada Que eu nunca vi Na minha vida Bem curioso, né Master Online Charge Blown, sei lá Charge Blown Nunca ouvi falar Bem curioso, né Que louco O carrinho do moleque É um Fusca Mas só que tem um eixo ali Que a menina controla Na mão ali Vai pra esquerda e direita Muito louco Um Fusquinha Muito maneiro Olha a fazenda curva Que maneiro, velho Muito louco, né Show de bola Olha só, dá uma Fusquinha Bem bonito pra caramba Que barato na frente Aqui Olha, tem que cuidar de lá Ai, João Ai, tem que cuidar de lá A mulher ali brigando Pra caramba Ali na rua Já de manhã Enchendo o saco Do marido Tranquilo Você Finalizando Aqui o vídeo Aqui, certo Os itens que eu comprei Vou mostrar Um a um aqui Na bolsa Esse aqui Por último Aqui, mas Vou mostrar aqui Alguns bonecos também Um jogue que eu joguei Muito no Game Boy Advance Que é o Medabot Joguei esse jogo aqui No Advance Depois eu faço um vídeo Falando um pouco Sobre esse jogo Mas é Medabot Aquele desenho animado Que passava Muito bacana O bonequinho todo articulado Ele senta Ele mexe o braço Achei bem interessante Tá aqui Medabot Certo Aqui o O salsicha Salsicha não Scooby Que é o cachorro Bem bacaninha Esses bonecos aqui Depois eu vou estar Restaurando eles Pintando eles de novo Fazendo Um reparo Neles Que eu achei muito bacana E esse aqui Eu acho bacana Pra caramba Que é o Kung Fu Panda Achei muito bacaninha Esse boneco Comprei um fone De ouvido Também Original O cara Pediu 3 reais No fone O fone Foi 3 Cara Eu não sei Se eu paguei 5 Nossas paradas Aqui 3 no fone Agora eu não estou lembrado Vou ter que rever o vídeo Mas eu acho Que o cara Como o cara é meu amigo O cara fez tudo por 5 Parece Não sei Um lance assim Aí comprei uma parte Muito bacana Que é um canivete É um canivete automático Né Você aperta aqui Ele saca Tá meio cego Depois eu vou tá Amolando ele Né Galera Eu ia até na outra feira Mas eu tô com a minha mão cortada Né Com a minha mão cortada E eu não pude ir Porque eu Tipo assim Minha mão tá cortada aqui Tá vendo Bem na Então eu tô evitando Alguns esforços aí Alguma coisa Né Pra não ficar sangrando E melhorar logo Quando eu não tô podendo nem jogar Imagina trabalhar Eu vou fazer outras paradas Ah Em relação ao trabalho Eu comprei esse protetor aqui Né Que eu sou serralheiro também Né galera Então Eu preciso proteger aí Pelos sonhos Das máquinas Então isso aqui é um abafador Né Protetor auricular Entendeu Tá aí Novo 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 O cara tava querendo 15 Eu ofereci 10 Só Só pela ética O cara quer 10 20 Eu ofereço 15 O cara quer 15 Eu ofereço 10 Só de sacanagem Só pra zoeira Mas novinho Falei Ah Algo que me fez por 10 Isso aqui Deve tá na faixa De uns 40 reais Um novo Achei bacana o negócio Falei Pô Testei Tá abafando legal A função dele A função dele é abafar E os brinquedos O canivete É muito bacana Porque é um chaveiro Né Então Ele pode ser usado Até na rua Né galera Não que eu vou usar Na rua Talvez eu use Né Vou também dar spoiler Também né Mas pela lei Você não pode usar Canivete muito grande Né Certo Mas esse aqui Ele Ele não é um canivete Pra usar na rua É mais coleção Eu tô pensando em começar A colecionar Eu já tenho alguns já Depois eu vou fazer Um vídeo separado Mostrando Eu acho interessante A facilidade que tem Né Você pode afiar É um chaveiro No caso né Você pode afiar Pra cortar uma fruta Né Pode cascar um fio também Que sabe né Muito bacana Muito útil Beleza galera Os itens foram esse Essa feira hoje Tava fraca pra caramba Mas Fazer o que né Tava meio fraca Mas tava legal Né Mas esse aqui Eu acho que Não tinha notado Isso aqui antes Mas acabei pegando Que eu achei muito interessante Né A facilidade E os brinquedinhos também Muito bacana Depois eu vou atrás Dos outros também Pra poder ficar Ficar ali certo né De acordo né Com o fupano Eu também acho maneiro Galera Eu vou fechando por aqui Espero que tenham gostado Dos itens aí Nos vemos no próximo vídeo Não esqueça de deixar Aquele like Se você curtiu Lembrando aí Que eu vou deixar aqui O link embaixo Aqui das outras caçadas Que eu fiz Cada coisa legal Certo E vou deixar o card Também aí Dos itens também Ou vai tá no link Na descrição Ou no card aí Beleza Não esqueça de deixar Aquele like Deixar nos comentários Se vocês acharam Da caçada game Nos vemos no próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau